Gente, quero mostrar pra vocês um vídeo rapidinho, tá gente? Que chegou o celular, olha só gente, chegou E quero abrir pra vocês, mostrar pra vocês, tá gente? Olha só, só que vou virar o celular, gente, porque a câmera A câmera não, o tripé tá quebrado e assim não consigo gravar, tá gente? Olha só É de vocês, tá? Isso aqui, gente, é presente de vocês, tá? Vocês que me deram, tá gente? Se não fosse vocês, eu não tinha conseguido comprar esse celular aqui pra mim, tá gente? Gente, eu já abri ele, né? Quando ele chegou Porque às vezes, né? A gente compra em site E eu comprei no site Amazon, sei lá Comprei nele E gente, e né? Aí a gente desconfia, né? Às vezes chega uma coisa e chega outra, né? Às vezes a gente compra uma coisa e chega outra, né? E comprei no site da Amazon Olha gente, ó Esse aqui é o Xiaomi, gente O Poco X5 Pro 5G Gente, gente Esse celular é lindo, gente Lindo, lindo, lindo Né? E quero mostrar pra vocês Eu já abri pra poder conferir tudo direitinho, né gente? E quero mostrar pra vocês E amanhã Já vou começar a gravar com ele Olha gente Olha gente E aqui, gente, é uma capa Acredito que seja uma capa Olha só Gente, ele é o Poco Pensa no celular bonito Aí vem uma capinha, gente Só que a capinha, gente Ele é transparente Eu não curti muito, tá? Só que eu já fiz o pedido Comprei Olha Eu comprei a capinha dele Tá? Comprei uma capinha preta Né? Bem bonitinha E foi R$50 E vai chegar lá pra quinta-feira Mas isso aqui eu vou usar Porque eu vou jogar fora, né gente? Tá, gente E agora a gente vem Olha só o celular Gente, é o celular, viu? Calma Aí vem um adaptador Olha, um adaptador, gente Vem Que legal, né? Vem o carregador Olha só O carregador Adaptador Adaptador, é? E vem o negocinho, ó Nossa, que grandão, gente Ó Vai lá, meu Deus Olha só A caixinha Bonitinha Vai ter uns dados aqui, ó Olha, gente Ele é 256 GB, gente, ó 256 GB Eita Aí só pega 5G E a câmera frontal Gente, pensa numa câmera maravilhosa Melhor que iPhone, gente Claro que não, né? Mas é uma câmera boa Gente, 108 megapix a câmera A frontal, gente É bom Imagine a traseira É ótimo, tá, gente? 256 GB É muita memória Porque eu precisava de um celular desse, né? 8 GB Não sei o que De RAM lá E muito mais, gente O celular é tudo de bom, gente Aí vem ele, gente Gente, eu já coloquei a película, tá? Já coloquei a película Tá meio sujinho aqui Já, gente, ó Mas já tá com a película, tá, gente? Olha, gente Que coisa mais linda, gente, ó Olha só Ele é o Poco, gente Ele é o Poco O Xiaomi Poco O Pro Ele é Pro Olha só Eu já passei os dados do YouTube pra cá, tá, gente? Aí eu vou começar a gravar com ele, tá, gente? Olha só, gente Lindo, gente Lindo Gente, a câmera é maravilhosa Deixa eu ver se eu acho aqui a câmera Olha, gente, ó Deixa eu ver o vídeo Como é que vira? Olha, gente, ó Calma, Arnold Oxê Olha, gente Olha, exemplo Veja só, gente Essa aqui é a frontal, viu? Dá pra ver direitinho aí, gente Olha aí Os cofrinhos Dinheiro Essa é a câmera, gente Muito bom E foi dois mil reais, gente Esse celular aqui foi dois mil reais Valeu a pena, gente Porque a câmera é boa Tanto como a traseira Tanto como a frontal, gente Maravilha Eu amei, gente Olha o detalhe Gente, ele é tudo de bom Veja Olha, gente Olha que diferença Olha Olha, gente Olha Por cinco reais Gente, que maravilha Dois mil reais, né? E amanhã Começa a gravar com ele Tá, gente Amanhã Né? Eita, gente Maravilha Pronto Calma Não vou gravar não Sai Sai Gente Ele é levinho Super levinho Poco Né? Tudo de bom, gente Eu amei E calma Eu amei Eu queria comprar um iPhone Mas iPhone Tava tão caro, gente Tava, né? Sete mil Aí Eu preciso ajudar Minha família, gente Na minha viagem, né? Nada melhor Que esse celular aqui Gente Esse celular aqui é ótimo Maravilhoso A memória É muito bom A memória Né? Dá pra gravar meus vídeos Vou gravar aí Lá no Sergipe Vou mostrar tudo pra vocês lá, gente Sergipe Vou viajar Mas eu amei o celular, gente É o Xiaomi É o Pro Mac Não, o Pro Mac não É o Xiaomi Pro, gente É o Poco Tá? E a capinha dele vai chegar Quinta-feira, gente Que maravilha Eu amei, gente Gente, vou mostrar de novo aqui A câmera Olha, se eu fosse vocês Ó Não comprava iPhone caro, gente Olha a câmera do bicho, gente Dá pra ver aí, gente Olha a câmera do bicho, ó É isso aí, meu amor E só tenho que agradecer Cada um de vocês, tá, gente Beijo Tô muito feliz Por essa conquista, né Foi dois mil reais Né? Esses dois mil reais aqui Foi um bem pago, gente Porque o celular é top Tá, gente Beijo Tchau 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 Tchau